Música 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 Vamos ver Está tudo certo, está gravando Olha o nível das águas de hoje de maio aqui Opa! Deixa eu desligar o ar condicionado Porque se não Vai atrapalhar meu vídeo Pronto Voltei gente Fala pessoal no Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricardo Estúdio Galera, hoje eu vou gravar um vídeo reagindo Gato do Fete 2021 Episódio 1, do canal Sonic JP É Esse aqui, não dois É o do primeiro Eu vou assistir Pelo Bandicute Ah, como assim Paulo Ricardo? Como assim? É, se eu assistir Bandicute? Assistindo o Google, assistindo o Google Gente, toda vez que eu assisto alguma coisa O Google Chrome fica saindo sozinho E eu não entendi Isso, principalmente nas minhas aulas Ela fica saindo sozinho Aí depois eu tenho que entrar de novo Aí depois sairia de novo E eu fico Claramente muito nervoso E é por isso que eu estou assistindo um Adcute Porque ele não sai sozinho toda hora Então vamos assistir Mas antes de começar este vídeo Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal E ativa o sininho Para achar todos os vídeos novos Porque todo dia tem vídeo aqui no canal Me encerra no meu Instagram Que vai estar aqui embaixo Então a gente chega de erroção aí Bora para o vídeo Vamos começar Vai aparecer aqui na tela Aqui Então vamos começar Vamos começar Vamos começar 3 2 1 E Vamos fazer um minical Gatos do final de 2021 Gatos do S Tá bonitinho, ó Ah, que tem mais Não tô entendendo por que ele tá fugindo, velho Eu não sei se é por causa que ele perguntou Esse aqui eu não sei se é por causa que ele perguntou Esse aqui eu não sei se é por causa que ele perguntou Eu não tô com ele Ei, afirma, velho Ele tirou o acabo da vida Eita, ele não gostou, velho Ficou nervoso Agora é a fuga A fuga dos gatos A fuga dos gatos Gato Operator 2021 de novo Até que eu gostei, Alô Ficou top, ó Gato Operator 2021 Criado por Sonic JP Da hora, hein Deixa eu ver Tá gravando Eita, nós Como que... Como que... Eita, nós Eu gostei da animação Tá bonitinho Que isso aqui Isso... Tá escrito é de G É de G Eita, nós Ele disse não Eu achei que tinha alguém Eita, olha a fuga Eita, nós Me ajuda Me ajuda Ai, se eu tivesse no episódio Eu ia ajudar Continua Cara, eu vou pausa Pausa isso Ah, consegui Pronto Bom, gente Do primeiro episódio Ficou top, gente É... Mas, bom, pessoal Esse foi meu vídeo Se você gostou deste vídeo Dá um like Se inscrever no canal E tchau, pessoal Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau